Santo Espírito, é só em mim, mas tem que inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória Senhor Não há nada igual, não há nada melhor Algo se compara com a esperança viva Esfaça Tua presença Santo Espírito, é bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória Senhor Isso aí, galerinha, não esquece de dar aquele like, compartilhar e mostrar pra todos os seus amigos. Valeu! Falou!